E aí Olha o Lucas aí! Olha o Lucas aí! Hahaha Não vai que o cara gosta! Não vai que o cara gosta do negócio! Vai que tá! Mas a Delta aqui também do tamanho de uma... Não dá não! Isso... Isso quando ele arranca, joga fogo ainda! É um sacrifício pra arrumar... Uma arma! Não tem que montar não! Opa! Opa! Já estão apretando aí já? Calma aí, eu tô chegando! Me dá uma aí! Já é! Já é! Eu sou dele aqui! E aí E aí E aí E aí Tu ainda quer jogar squad ainda, pô? Fica com tudo pra você, pô! Tá? É! Até Haduguin tava te dando aí, né? Já é! 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 O que é isso? 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 sozinho, isso que dá, essa asquinha aqui eu só tô, chega dessa asquinha, chega dela. Tchau. Preocupado com o Uckers, deve ter parado até o hospital. O que? Vamos ficar juntos dessa vez? Tá ou não é de chance? Toda vez em falso. Botei logo acho que o galinácio lá, que é pra... Botei logo o galinácio aqui, que é pra não ter conversa. Olha, vou cair aqui nas... O Maui tá aí na casa da frente. Tchau. 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 Eu tenho 12 balas de que? Eu tenho 12 balas só de... De que que tu quer, meu filho? Tomei tiro Tem um maluco vindo ai na van Finalizei De que que tu quer? É o que eu tenho mano, o resto ta tudo na... Não, não Tem um maluco Ele é 12 Cadê o cartão de vocês? Cadê o outro cartão? Fica rindo da galinha mesmo Fica ai, a galinha que salvou vocês Fica ai Tem aqui no chão, é só pegar ai Não peguei nada Tô 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 Não, o Klai mandou uma mensagem aqui pra mim hoje e deu ruim. Opa, tem gente aí? Opa, a safe tá aí já. É, vai, vai, dá pra ir buscar teu cartão lá. Eu tenho um jump aqui. Vou botar um jump aqui. Não, tem jump. Sobe aqui que tem jump. Olha o jump aí, cara. Olha, vem aqui que tem um caminhão de slurp aqui. Ali, vai ali onde eu marquei ele que tem um caminhão de slurp ali. Porque eles vão ficar furos. Não tem nada. Tô com dois kits médicos aqui. Quer levar um? Aí, tem um chudão aí. Falta uma, eu ainda tenho alguma coisa. Eu ainda tenho 25 de slurp. Meu irmão, eu vou de cima dessa fonte mesmo. Se ele me derrubar de lá, vou bater as asas e vou voar. Um barco aí embaixo de nós aí, ó. Olha aí, o barco aqui, ó. Olha aí, o barco aqui, ó. Olha aí, o barco aqui, ó. Não, dois na vida. Eles estão na vida, eles estão na vida. Eles estão na vida, eles estão na vida. Entra, meu filho. Vai ser bom de mim assim lá na casa do cacete. Opa, costa, costa, costa. Em cima do morro. O maluco pegando costinha, safado. O maluco pegando costinha, safado. Olha aí, a gente não lobby agora. Eu acho que é um rabo aqui. O Alexandre falou que a tua mulher deixou te jogar não. Ela botou você pra dormir. A gente com ele a gente chegava em segundo, terceiro. A foi mais um lucar no meu squad. Vamos embora. Vem embora que... Aí, Santec, vamos lá pro grupo lá, do canal de grupo lá. Que é o maluco que tá lá de microfone. Vão no Iate? Cadê Iate? Caraca, Iate... Iate tá lá no... Lá no Ficação 10 do Vida. Ih, olha lá, ocorreu outro. Ô, Sam, marca ali, Sam. Ô, Sam, não vai dar pra buscar teu cartão, não, hein, Sam. Tá lá? Ah! Ó, cuidado quando vem aqui. pegar o banheiro, com os malucos foram lá, tem maluco lá e chame lá, vai ficar esperando errantes, não é bom de pegar o banheiro não, um monte sai nadando, é isso aí né gente, mas já tá morrendo aí já. Eu desgraçado no gato. Não, peguei, eu já tô com 50 já, tô levando a bazuca de cura, obrigado essa bagaça aí. Eu tenho que matar esse gato pra completar a missão. Tá em cima ainda? Não ainda. E aí? E aí? E aí? Tudo para? O que foi?! O que foi? Ele tá lá do outro lado Ele tá lá enviando varejo Esse túnel vai parar aonde? Olha, tem gente aí no rolozinho Ih rapaz, tem que ir embora aqui, tá longe pra caramba Tá comigo, tá comigo não Vamos lá, vamos lá então, caminhão Eita, tá tirando na galinha Querendo depenar o frango Vem, vem, cola aqui, cola aqui Vamos lá, vamos lá, vamos lá Eu acho que a gente ir embora hein, a gente já tá perto hein Olha que negócio da gente ir embora Falei que o negócio da gente ir embora Ligar na tempestade hein irmão A gente podia até sair vindo, mas ia morrer pra tempestade Vamos lá, vamos lá, vamos lá Eles vão pegar o caminhão pra ficar frio. A gente também não tá chegando. Vamos lá. Mais claro ali já. bora já marcaram o liat e vambora e aí e aí e o mar que ele rir bastante né o que é cair na água O que é isso? Cadê esse gato que tá minhando aí? Cadê eu tô? Cadê esse gato? Deixa que eu mato ele, deixa que eu mato ele Cadê esse gato? Cadê esse gato? Tô, eu vim.. Tô, ele é o tal de coasa, chico Cô, cê, tá, tá, tá Cô, cê... ae o 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